A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Santo Deus! O senhor acha que esse saldo doutor Fontoura contrataria o criminoso desta vez para se vingar do meu filho? É impossível Aliás, João Paulo e Raquel deviam suspeitar qualquer coisa nesse sentido O senhor está pensando que... Dá para pensar uma coisa Uma pessoa mata para não ser morta O senhor está insinuando que Raquel ou meu primo poderiam ter assassinado esse doutor Fontoura? Eles teriam um bom motivo, mas não creio que fizessem tal coisa Afinal de contas, o doutor Fontoura foi assassinado por volta de uma e meia ou duas horas da madrugada Se a senhora esteve com sua secretária e seu primo depois de meia noite e levou uns bons 15 minutos ou mais conversando com dona Raquel e depois disso viu seu primo sair do quarto e ir ao banheiro, eu não creio que um dos dois depois disso tivesse tempo de sair desta casa e ir até Botafogo onde o doutor Fontoura morava para assassiná-lo Teriam que ir de carro e isso fatalmente chamaria a atenção de alguém da família ou mesmo do chofer Ao sair ou mesmo ao regressar à casa, um dos dois seria pressentido Eu não acredito e eu não creio que dona Raquel ou João Paulo tenham alguma coisa a ver com o crime Mas quero preveni-los para que estejam atentos Na certa, os repórteres vão farejar algo e virão aborrecê-los Não, não, eu não vou permitir que nenhum repórter entre nesta casa Muito bem, vou me dar licença, eu tenho muitas providências a tomar O caso da morte do doutor Fontoura, por ter alguma ligação com o Marco, ficará sob os meus cuidados Passem bem Passe muito bem, delegado, e se precisar estaremos sempre às suas horas Eu sei, eu sei, bom dia Bom, mas vou me dar licença, eu vou sair para o meu passeio matinho Tchau, meu povo Muito obrigado, Lidia Obrigada por quê? Pelo que fez por mim e por Raquel Eu não estou entendendo Você sabe muito bem que quando esteve no quarto de Lidia e me viu indo para o banheiro, era menos de onze horas Você mesmo me disse que não tinha visto o filme até o fim, porque estava muito baçante No entanto, mentiu para nos fornecer um álibi Menos de onze horas? Então o Saulo estava certo quando disse que entrou em casa por volta das onze e não viu Lidia na sala É isso mesmo Então o Saulo deve desconfiar de que você mentiu, Lidia Provavelmente Ele deve saber que ele estava mentindo, mas calou-se para ser solidário conosco Vocês devem isso a ele também E você viu João Paulo e Raquel muito mais cedo? Um deles dois... Não, 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 nada Não tem importância, não Vê até onde o seu raciocínio aí ia levando, mamãe? Você ia dizer que um de nós dois teria tempo de sobra para ir a Botafogo assassinar o doutor Pontora, não é isso? Deus, santo Deus, com licença Eu tenho mais ordens a dar lá dentro Com licença Podem ficar tranquilos Se a Leucádia não fará coisa alguma que os comprometa Ontem vai ser o dia de folga, não é mesmo, Wilson? Foi Mas você jura que não saiu desta casa o dia inteiro? Eu juro? Mas por que tanta insistência, delegado? Porque você também teria motivos para matar o doutor Fontora Ah, não me diga E que motivo é esse? Você ajudou Marcos a fazer aquela extorsão com o velho O doutor Fontora não era de deixar passar em branco uma coisa dessas Assim como contratou Zelão para matar Marcos Poderia ter contratado para matar você, o Raquel E se você desconfiasse das intenções do velhote para com você Na certa tomaria as suas providências Para fazer gorar o plano dele contra você Ora, com o doutor Fontora morto Zelão não cometeria a tolice de matar ninguém E sabendo que não iria receber a paga pelo trabalho E você estaria salvo O senhor tem provas do que acaba de dizer? Provas? Não, não Eu tenho apenas suposições Mas como as suposições não levam ninguém ao banco dos réus Eu estou tranquilo Passe bem, delegado Ah, apareça, hein? Todos aqui gostam muito das suas visitas Apareça sempre Sim, sim Você está muito seguro de si, meu caro Mas eu ainda posso estragar o seu jogo Lídia Sim Eu posso falar com você? Claro, Titi Mas antes, deixa eu fechar a porta Pra que tanto mistério, Titi? É alguma coisa grave? Eu acho que essa moça, a Raquel Está envolvida de algum modo na morte do tal advogado Pelo que eu sei, ela e esse tal doutor Fontora Tiveram um certo relacionamento no passado O delegado afirmou que ela e seu marido deram um golpe no homem Eu sei disso, Tia Leucato Eu sei, eu sei tudo o quanto se passou Marcos teve um romance com Raquel no passado O quê? E você, sabendo disso, ainda permite que essa moça fique sob o mesmo teto que você, menina? Raquel foi mais uma vítima da maldade e da falta de escrúpulos de Marcos Maldade e falta de escrúpulos? É isso mesmo, é isso Eu tomei conhecimento da vida que a pobre Raquel levou ao lado deles Sim, mas e quando foi que você descobriu tudo isso, hein? Depois da morte de Marcos A própria Raquel foi quem me contou Descer muito cara de pau Não, não, Tia Leucato, não Raquel foi honesta e sincera comigo Comigo e com o João Paulo Isso fez com que subisse muito no meu conceito Pois se fosse comigo, aconteceria o contrário Eu pegava a tipinha por uma asa e sacudia lá na rua Ter a coragem de contar coisas escabrosas à própria esposa do camarada e com quem Ai, valha-me Deus, valha-me Deus, eu não sei onde iremos parar E você ainda apoia? Porque sei que Raquel é uma boa moça e quer levar uma vida correta ao lado de João Paulo Eles se amam e iam de ser felizes Ah, não tenha tanta certeza disso, menina Ai, quem levou uma vida torta dificilmente se corrige e volta ao bom caminho Quem é, quem é? Abra-lhe, tem aí fora um repórter querendo falar com você Ai, meu Deus, um repórter Bem que o delegado disse Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Você vai receber o homem? Não, por favor, tio Saulo Volte e diga ao tal repórter que eu não recebo E nem a ele, nem a mais ninguém Eu me recuso a falar seja o que for a respeito deste caso Mas olha, eu duvido que ele se conforme com essa recusa Esses jornalistas são terríveis Se for preciso, eu contratarei guardas de segurança para impedir que nos incomodem Oh, mas depois eu lhe conto a reação dele qual foi Depois eu lhe conto Mais alguma coisa, tio Locati? Você vai continuar com aquela moça aqui em casa? Até o dia em que ela e João Paulo se casarem e forem morar na casa que está sendo construída para ele Agora eu preciso do carro Por favor, avise ao Wilson que vamos sair Vamos? Se a senhora quiser me acompanhar até o consultório do doutor Gonzalez Oh, Lídia, você está doente? Tem ido quase toda semana consultar o doutor Gonzalez? Não, não é nenhuma doença grave, titia Dentro de mais alguns meses terá cura O que é que você está querendo dizer, Lídia? Estou querendo revelar-lhe um segredo Eu vou ser mãe Estou esperando um bebê, tia Leocátio Ah, um filho É, mas sem dizer nada a ninguém Um nuverdeiro Isso não estava nos meus planos O que é que você tem, tia Leocátio? Ficou calada? Não gostou da notícia? Mas é claro, é claro que eu gostei Um novo sobrinhozinho para mim É, uma grande alegria Já contou aos outros? Já, já Agora toda a família já sabe que estou grávida Então, vamos sair? Vou mandar o Wilson tirar o carro Vou também trocar de roupa E não demoro não, é um instantinho só Tenho a impressão de que tia Leocátio Não ficou nada satisfeita com a notícia Ah, filho E você sabia e não me disse nada Lídia nos pediu um segredo Segredo, segredo Segredo, não sei porquê Gravidez não é coisa que uma pessoa possa esconder sempre Com o passar do tempo, a barriga começa... Você devia estar satisfeita com a chegada dessa criança Não sei porquê Você já parou para pensar no que vai acontecer? Pensar em que, mamãe? Lídia tem um filho Acontece que esse filho passa a ser o herdeiro universal de toda a fortuna Muito bem Se Lídia não tivesse um filho Sempre nos restaria a esperança de você um dia vir a ser seu único herdeiro Ah, mas Deus é grande, Deus é grande Essa criança pode nem nascer Você acha? Claro Se Lídia não tiver esse filho, nem se casar com mais ninguém Podemos contar como certo o fato de toda a fortuna vir para as nossas mãos um dia Agora que Marta está morta Saulo sendo o idiota que é Não será difícil fazer com que Lídia nos contemple em seu testamento com toda a fortuna Essa criança, não, não Essa criança não Essa criança não pode nascer Vai estragar todos os nossos planos, João Paulo Nossos não, mamãe Eu não planejei coisa alguma a respeito do dinheiro de Lídia O dinheiro é dela E só ela cabe decidir o que quer fazer com ele Ali eu lhe ficaria muito grato se você não me incluísse nesses seus planos egoístos Mas como você não manda na minha vontade Eu faço os planos que quiser E estamos conversados Ah, mamãe no fundo é igualzinha a tia Marta Ah, isso não é nada bom Alô? É, por favor Eu queria falar com Raquel É ela mesma Quem está falando? Você não me conhece Mas eu tenho um assunto muito importante a tratar com você De que se trata? Eu só posso dizer pessoalmente Marcamos um encontro Eu não posso sair agora Mas tarde mesmo, Sérgio Venha você e João Paulo Quero falar com os dois Não pode dizer do que se trata? Posso dizer apenas que é um assunto muito importante E diz respeito a vocês dois A que hora nos encontramos? Pode ser à noite Sim, sim, pode Onde e como vou saber quem é o senhor? No Largo de São Conrado Que fica perto da casa de vocês Que tal às oito horas da noite? Melhor às nove Às nove em ponto aguardo vocês Como vamos saber quem é o senhor? Eu sei quem são vocês Não pode me dizer ao menos o seu nome? Posso Meu apelido é Zelão Todos me chamam assim E acho bom não faltarem ao encontro Eu posso me aborrecer Não, não faltaremos Eu vou agora mesmo falar com o João Paulo Às nove em ponto estarei esperando Até logo Até logo Zelão E foi mesmo que ouviu este nome Pronto, aqui estamos Agora vamos aguardar a chegada do tal camarada Será que esse tal de Zelão quer conosco? Se ele era a capanga do doutor Fontoura e o velho está morto Alguma coisa importante ele tem que nos dizer Não se arriscaria à toa Vamos sair do carro para que ele nos veja Ah, felizmente isto aqui é bastante movimentado à noite O camarada não irá tentar nenhuma tolice no meio de tanta gente Que tal se fôssemos até um daqueles bares E nos sentássemos em uma das mesas da calçada? É uma boa ideia Vamos Garçom Dois choupes bem gelados Boa noite Todos pontuais, hein? Posso me sentar? Você é Zelão? Sou eu mesmo, moço E vocês estão me devendo um grande favor Eu não o conheço Como posso estar lhe devendo alguma coisa? Vocês conheciam o doutor Fontoura, não conheciam? Eles pelo menos conheciam vocês E não gostava nem um pouquinho dos dois Por isso, me encomendou um servicinho Eu devia matar vocês O que é que o senhor quer de nós? Receber o meu dinheiro pelo serviço que fiz para vocês Eu não sei de nada disso Pois eu trabalhei para vocês dois Eu acabei com a raça do doutor Fontoura Não, não, não fique espantado Fui eu mesmo E agora vocês dois ficaram me devendo este trabalhinho Vamos acertar as contas? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar E aí A CIDADE NO BRASIL